Esse vai ser um grande teste. O Kazemiro, capitão da seleção brasileira, fala do jogo contra a Sérvia. É um amistoso, mas é a mesma seleção que a gente vai enfrentar na Copa do Mundo. Que, aliás, já temos o grupo aí com Portugal e Arábia Saudita também. Mas o que estamos bem emocionados é porque, senhoras e senhores, se tu não assistiu o último vídeo, tá ligado que hoje tem. E agora, a estreia de Pitbull com a camisa do Brasil. A nossa seleção, além do Pitbull ali de centroavante, tem o Martinelli na esquerda, o Rafinha na direita, Neymar e Veiga armando as jogadas. Bora ver se vai dar bom. E o Kazemiro, na verdade, não é mais o capitão. O Marquinhos, que tá com a abraçadeira e, aliás, também é o cara com o maior overall desse time titular. Vini Júnior lá no banco tem 93. Temos o apoio da torcida na estreia de Pitbull. Tá aí a seleção Sérvia, que sempre é danadinha em Copas do Mundo. E aí, no Amistoso, eles já estão com a seleção que vai disputar a Copa. Se tu tá curtindo a série do Pitbull, já vende voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aqui no YouTube. E desde já eu já peço desculpa, porque eu tô meio rouco, né, cara? Grip tá pegando, mas o pai não para, não. É Pitbull sempre. Aí o nosso artilheiro toca pela primeira vez na bola, comandando a camisa mais pesada do futebol mundial. Vamos tentar fazer aquela estreia, né, pra ficar marcada, tipo a que o Ronaldinho fez quando estreou contra a Venezuela. Eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando. Esse cara é diferenciado. A 9 tem que ser nossa. Já pode, já manda, já dá essa 9 pro Pitbull. É do Brasil. Aí, ó, primeiro chute, moleque, primeiro chute. Já mostrou no domínio a qualidade na força física, né, o tanque de guerra que o Pitbull é. Galera dizendo que se ele colocar o cabelo um pouco mais vermelho, vai ficar tipo o Hércules. E aí a comemoração dele. Tem escanteio pra Sérvia e vem bola na área. É, já deu ruim. Já deu ruim. A Sérvia empata o jogo. O Ederson ainda tentou alcançar, mas, ó, marcação aí do Bremer tá de caô, né? O cara caiu e não tocou nessa bola. Bora abraçar. Pitbull disparando. Rapaziada, vai ser agora, hein, pra cima dele. Vamos lá, Pit. Ui, coitado do cara. Foi puxado, mano. A gente deu aquele rolinho de futsal, limpou o zagueiro e ele puxou ali o Pit. Mas segue o lance. Bola no camisa 9. 18, aliás. Tentei uma enfiada de bola ali no facão pro Rafinha, se eu não me engano. Camisa 21 do Brasa. É o escanteio que a gente pediu pra Deus, hein. Pro Pitbull chegar. Bola no primeiro pau pro Martinelli. Que golaço. Que golaço de Gabriel Martinelli. E olha que ele é o reserva do Vini que tem 93. Brasil vai estar muito forte nessa Copa, rapaziada. Gol do Brasil. E o Brasil dispara. O Pitbull acompanha a jogada. Pediu o lançamento. Veio muito. Fechada. Goleiro e zagueiro. Ah, essa bola quase deu pra gente. Aí o Neizinho. Com o Pit. Tentei voltar, mas, mano, toque de primeira ali não funcionou, não. Jogada aí pela direita. O Pit faz a passagem. Dominando, limpando, achando uma brecha. Hum, cara. Essa bola ia longe, hein. Ainda bem que o maluco ali desviou. E a gente ganha um escanteio de graça. Nessa parada o Pit já aparece. Pediu ela. Sobe. Que é tua, meu artilheiro. Uma, duas. Voltou e tá viva. Mas a Sérvia sai jogando mal. Pitbull já tá ali. Já pediu, já recebeu. Bora encarar. Vai, vai, Pit. Vai, Pit. Segura. Não passa. Não passa. Pitbull olha na área. Tenta o cruzamento. Bola volta. E vem na boa pro Martinelli. Mas ela não vai na rede. Bola lançada. Pitbull vai acelerar. Vai chegar a camisa dois. Obrigado. Aí o pai já conhece os atalhos do futebol. Golaço de Pitbull. Gol do Brasil. Fala aí, Clebão. É o quê? Gol do Brasil. Ligou Pitbull. A musiquinha. O Pitbull guardou mais um gol. Dá dois dele e três pro Brasil. Fim de jogo. O Pitbull marcou dois. O Brasil vence, vence tranquilamente. Larrovic fez o gol da Sérvia. E o Neymar aí sendo eleito o craque do jogo. E não usando a dez, ó. Ele tá com a número oito. Tá maluco, vai. Quem pegou a dez dele? Pitbull ficou no banco contra a Bélgica. Será que ele entrou? Entrou, rapaziada. E meteu um gol ainda, hein? Tem três gols agora em duas partidas pela seleção. É, dois amistosos. Voltamos aí pro campeonato brasileiro. E no brasileiro a gente chegou ao G6 na última rodada. Mas agora vamos encarar o Galo. É confronto direto. Sexto e quinto colocado. O Vasco, o Fortaleza, o Sport e o Tombense estão caindo pra B. Para os curiosos de plantão, Ponte Preta, Cuiabá, Vitória e Curitiba estão subindo pra Série A nesse instante. E pra Série C, Série B, Novo Horizontino, ABC e Guarani estão caindo. Bora então encarar o time do Galo Mineiro na Arena MRV, que realmente tá linda. E aqui no patch, cara, ela já tá completa, né? Na vida real não tá com a lotação máxima por enquanto. E o duelo dessa noite vai ser Hulk versus Pitbull. Os dois tanques de guerra aí, um do Galo, o outro do Botafogo. E o Hulk tentou a primeira, mas não deu muito bom não. Também no pitch. Escorou, encarou, preparou na direita. Ela foi no gol, mas não deu pra soltar o pé, né? A marcação tava em cima. Botafogo tenta sair dali pela beirada do campo. Olha o Pitbull aparecendo sozinho. Ah, mano. Ele mandou fechado demais. A gente tava sozinho, cara, mas muito livre. O Atlético Mineiro encaixa um contra-ataque. Olha como tá livre o Mariano. Ele domina, já levanta pro Hulk. Bola pra longe, mas o Hulk chegou. Ele tá doidinho pra revelar o nome verdadeiro. Será que será hoje? Será que será? Será que será, Pitbull? Bola recebendo. Tá com ele, vamos pra dentro. Encarou, passou, vem o rolo compressor. Passou, solto a bico dali, mas ela não passa. E temos escanteio. Aí Pitbull vem pelo alto, goleiro Everson. Sobra do fogão. Pitbull domina. Tenta ajeitar pro chute. Lefriu passa, chamou de tabela. Olha a enfiada de bola. Voltou com ele. Nossa, mano. Tomei um carrinho do meu próprio companheiro. Movimenta. Vamos lá, fogão. O Pit tava impedido. Conseguimos sair, hein, cara. Em cima da hora. Ele já pinta, ele já cava. Essa é pra fazer. Ai. Esse gol não sai, cara. E a gente tá começando a pressionar, mas o jogo tá acabando. Vai ser o último lance. Vai todo mundo pra área, menos o nosso paredão ali. E a bola é curtinha. Será o que esse maluco quis fazer batendo essa bola curta, mano? Ainda bem que teve falta. No momento que ele fez o cruzamento, ele tomou um carrinho e ainda machucou, né? Olha só. Amarelo pro jogador, pro Medina aí, jogador do galo. E coitado do nosso maluco ali. Mas vamos lá, Pit. É contigo, pelo alto. Tá faltando um golzinho de cabeça hoje. Vai, meu paredão. Vai, meu paredão. Subiu. Ah, na primeira trave era o galo. Outra bola. Comeu mosca. Deixou pegar. Mas devolveram. Pitbull tá correndo. Vai. Ai, não chega, mano. Caraca, já tá com sete minutos de acréscimo também. Não tá ruim. Empate contra o galo na arena MRV. Só vamos, hein, rapaziada. O jogo agora é contra o time do Tombense. E é fora de casa. Mas é jogo pra vencer, hein. Mantivemos aí a sexta posição com um empate. Contra o galo. E o Pitbull já passa. A gente pede muita bola aqui, ó. Pela esquerda. Se bem que o certo, e vocês comentam realmente, estão certos. A gente tem que tentar puxar mais pra direita, né. Só que o time é mais forte por aqui. Por isso o Pitbull sempre dá uma caída aí pela esquerda. E essa bola, mano. Mandamos na moral. Volta pro time do Tombense. Ei, goleiro. Ei, goleirão. Aí eu vou acabar com a minha voz de vez, né, cara. Essa bola era muito defensável. Hum, mas que mãozinha de alface, hein. Que mãozinha. Ah, tem que ver até de perto. Foi tão horrível que eu vou até dar um zoom. Cara, olha só. Ah, que bizarro. O time vai. O time vai pro jogo. Pit. Bola travada ali, enfiada dela na cara do goleiro. Tem bola na rede, tem. Pit, Pit, Pit. Uh. Chama a galera. Chama o câmera. Chama todo mundo. Vamos comemorar. Porque gol. Gol do Botafogo. E é dele. É de Pit. Pit ou Bull. Pit Bull. Doidinho pra revelar o nome. Galera já tá acertando aí nos comentários. Mas em breve a gente vai dizer qual é, qual o nome, sobrenome, o terceiro nome. Tudo do Pit Bull. Tem mais jogada. Vai lá time, trabalha essa, pai. Isso, garoto. Vamos, Pit. Vamos, Pit. Vai pra dentro. Isso, garoto. Falta nele. O juizão deu vantagem. O Pit já pede essa. Já prepara. Vai que vai, Pit. Vai. Chama. Vai. Pra lá. Tenta o passe. Ah, e mais uma falta. E essa ele não deu. Trabalha time. Olha o Pit Bull pedindo. Agora pra puxar pra canhota e solta a bomba. Mas, né, não pegamos bem. Tem bola ganha do Tom Benci. Jogadores vão passando. O Botafogo só tem dois ali na defesa. Ah, vacilou. Mas vacilou feio pra caramba. O Tom Benci volta a ficar na frente. Dois a um. Vai, vai, vai. Contigo, Pit. Tocou. Passou. Respirou. Limpou. Olhou. Bateu. Não guardou. Goleirão, goleirão. Buscou lá no cantinho. Tem mais Tom Benci. Aliás, Botafogo. Pit. E o time se manda. Um minutinho apenas de acréscimo. Olha o Pit pedindo. Dominou. Vai ajeitando pro chute. Temos habilidade de finalização acrobática. Poderia ser uma boa ali. Mas vai todo mundo pra área. Bora buscar um empate, cara. Mesmo assim já vai ser um resultado ruim, né? Mas vem, vem. Cruzamento muito fechado. Aí o fogão. Vamos lá, Botafogo. Pit. Protege, bate pro gol. Tentei surpreender o goleiro, mano. Mas é derrota, né? Perdemos em casa pro Tom Benci. Por incrível que pareça, estamos ainda no G6, hein? Mesmo com dois tropeços. E agora na arena do Grêmio contra os donos da casa. Parada vai ser complicada. Jogada do Grêmio. Vai trazendo ela pra Luizito Soares. Ele encara o primeiro. Vai trazendo ainda. Ninguém toma a bola dele. Tá lá na rede. E aí a jogada do Grêmio vem trazendo marcação no Botafogo. Hoje tá apática. Maluco driblou ali na maior facilidade. E olha quem fez o segundo. Luizito Soares de novo. Vamos lá, vamos lá. Bora time. Pitbull. A gente tem que voltar pro jogo, moleque. Tá difícil de encarar a marcação aqui do Grêmio. Mas ele acha um espaço dar o tapa. Ah, ele devolveu. Mas no contra pé, moleque. Aí tu me mata, cara. Vai lá Pitbull de novo. Ainda tem um Botafogo. Vamos time. Se a gente conseguir meter um gol aqui, vamos vir com tudo pra segunda etapa. Pitbull dá o tapa. Vai, vai. Passei. Não. No contra pé de novo. Vamos Pit. Vamos Pit. Vamos Pitbull. Pitbull é raivado. É gol. É dele. Vem, 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 vem. Mano, vamos buscar esse empate, hein. Gol do Botafogo. Quem sabe a virada. Botafogo. Boa jogada. Sempre com ele. Pitbull. Trouxe pra direita todo mundo imaginando que a gente ia cortar pra canhota. Surpreendemos a zaga. Pode escapar. Vai ser agora, moleque. Vai. Eu sinto que vai ser agora o gol. Pitbull. E o Pit chegou. Vem, marcação. Cortou um. Cortou dois. Ai, se esse corte desse certo. Mas sem Botafogo de novo tem o Pit pedindo. Vamos lá, Pit. Já levanta ela. Protege no corpo. Solta a bomba. Saiu fraco. Bola lançada. Olha só o vacilo da defesa. Tá sem perna, cara. Eu falei no começo do jogo. A gente tava muito cansado. Desarmamos ali o zagueiro. Mas é aquela história, velho. Se não tiver perna, não vai chegar nunca. 2x1 pro Grêmio. Terceiro jogo sem vencer. É, tá na hora de subir, hein. E caímos de sexto pra décimo primeiro. Mas dá uma ligada. O sétimo tem 38. O mesmo ponto que a gente em décimo primeiro. Tá tudo embolado o campeonato, cara. Tá muito embolado. E a gente perdeu pro Tom Benz, que é o lanterna da série B também. Da série A, aliás. Parece que agora não vai acabar mais, né. Pitbull novamente convocado aí pra seleção brasileira. Pegamos um estádio maior pra ver se o time volta a vencer, né. E agora é contra o RB Bragantino. Jogo dificílimo. Mas tem que ser agora. Se começar a continuar, aliás, tropeçando, vai. Ah, vai ficar longe a chance de Libertadores. Aí o Pitbull deu um toque pra ele mesmo. Corre na linha de fundo. Marcação, aperta. Aí ele cruza. Quase que a gente sofreu um pênalti, hein. O carrinho do zagueiro ali ficou muito próximo de atingir o Pit. Nossa, protege e faz um drible sensacional, Pitbull. Eu quis arriscar, velho. Já pensou se a gente guarda essa? Um drible maneiro demais. Tem mais bola. Tem falta ali. Juiz deu vantagem. Olha o Pit. Tentou levantar ela. Esperei o zagueiro chegar, né. Pra gente chapelar ele. Cara, não caiu na nossa. Tem mais. Manda essa pro Pit. Escora. Vai lá, Pit. Prepara, dá o tapa. Aparece, recebe. Bota na frente. Ai. O zagueiro tirou a gente no corpo. Caiu o RB Bragantino. Tão começando a gostar do jogo. Tem vantagem ali. Vai seguindo no lance. Tá lá dentro. Todo chute no nosso goleiro é gol. Mas esse aí não era culpa dele não, ó. Faltou marcação. Principalmente aí o camisa 77. Que sequer chegou junto, ó. Ele ficou só andando pra trás. Tá, Bela. Bota na frente, pai. Ufa. Agora Pit. Agora Pit. Agora Pit. Vai, vai, vai. Pitbull. Vai, Pitbull. Ele é fora de série. E tem dancinha diferente. Galera, chega junto. A gente empata o jogo no último minuto do primeiro tempo. Falta pro RB Bragantino. Batida direta. E dessa vez o goleiro defendeu. Cobrança de escanteio. O RB Bragantino tá pressionando, tá martelando. Cara, vamos lá, defesa. Ninguém, ninguém. Não chega um filho de Deus pra tomar essa bola. Pode ser agora no contra-ataque. O Pit dispara. E já pede a danada. Domina. Já finta. Já carrega. Olha pro meio. Tapa. Esperou no pé, meu camisa 11. Vamos chegar, né? Vamos correr na bola. Pit. Boa. Isso, garoto. Abriu o tapa ali. Já passou. Já girou. Já olhou. Bicou ela pro gol. Capitão. O Léo Orte salva o Bragantino. Aí vem a galera na grande área. Pit. Boa tá pedindo. É tua, Pit. Escora de cabeça. Ah, não tá saindo forte, né? A nossa cabeçada. Bragantino de novo. Teve falta ali. O juizão mandou o lance seguir. Segue ainda o Bragantino. Sozinho. O Eduardo Sacha perdeu. Aí o goleiro tá bem hoje. E o time vai tentar disparar pro contra-ataque que o Pit Bull pediu. Posição legal do camisa 9. Ele vem disparando. Ele chegou. Ele mandou. Já tinha marcação vindo. Cara. O Cleitão salvou o Bragantino. E se liga na jogada. Minha ideia era correr mais. Mas já tinha chegado um zagueiro junto. Vamos lá, Pit. Tá faltando teu golzinho de cabeça, meu jovem. Capricha. Vai, Pit. De voleio. Aí a finalização acrobática. Bragantino não corre. Fim de papo, cara. É empate. Mais um jogo sem vencer. Pit Bull segue decidindo. Mas o time não ajuda. E ele alcançou 81 de over. Nota média de 7. 20 gols em 29 partidas nessa temporada. Além de uma assistência. Hoje vamos ser sinceros. Empate com o Bragantino. Derrota pro Grêmio. Derrota pro Tom Ben. Esse empate contra o Galo. Só a estreia aí com o Brasil. Que o time rendeu, né? A gente conseguiu uma vitória. Mas a grande verdade é que o Pit Bull tá jogando muito. E assumimos a liderança da artilharia do brasileiro. Passando aí Yuri Alberto e Marcos Leonardo. Ambos com 12. O Pit tá com 15. E o verdadeiro nome dele vai ficar para os próximos episódios. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Marcos Leonardo. Marcos Leonardo. Marcos Leonardo. Marcos Leonardo.